Buenas pessoal, vídeo novo para o canal. Chegou uma caixa aqui para mim pelo Mercado Livre, dessa vez não é Shopping. E veio, deixa eu ver isso aqui, Água Chata, Guarulhos, é o que está aqui. Guarulhos, Água Chata, Sumpau. Antes de abrir essa caixa, tem um disclaimer já para fazer. Agora o Mercado Livre tem outras opções de envio fora os correios. No começo, quando ela fez essa opção, ela dava a opção para a pessoa escolher quem estava comprando. Agora não tem mais essa opção. Essa lenda é que o vendedor que escolhe, né? Então, por como não vendo, então não sei. Quem for vendedor do Mercado Livre pode até deixar nos comentários aí. Mas parece que agora essa opção está na mão do vendedor. Mas o que eu quero dizer, essa aqui não veio via correios, tá? Ela veio a própria transportadora do Mercado Livre. Para quem não sabe, o Mercado Livre está abrindo vários galpões de distribuição no Brasil inteiro. Abriu um em Santa Catarina, perto de Florianópolis. Uma daquelas cidadezinhas em volta. Então, abriu um galpão bem gigantão ali no Mercado Livre. Precisa armazenar e enviar mais rápido, né? Tanto que já tem aquela opção para você comprar no Mercado Livre full, né? Tem aquela opção que já é enviado rapidinho. Porque ele já está guardado no galpão deles perto da tua região. Daí é mais fácil de enviar. Então, isso aqui foi enviado para a pessoa lá de Guarulhos. Você vai parar num galpão de lá, enviou para o galpão de casa de Santa Catarina e chegou para mim. É rápido? É. É rápido. Não é tão rápido, mas é. Mas deve ser mais barato para o vendedor, creio eu, né? Então, está aqui a caixinha que chegou para mim. Depois desse disclaimer, antes de abri-la, eu quero aproveitar e mostrar mais uma Mini que eu peguei em troca. Esse aqui é um Subaru WRX. Eu não coleciono empresa, mas coleciono esse Subaru aqui, o WRX. Eu acho legal, ele é mais retezinho, ó. E esse é legal porque ele tem uma variante de rodas. É mais dificil de conseguir ele. Eu já tinha com outra variação de rodas, essa eu não tinha ainda. Esse aqui é com o meu amigo Anderson, meu vizinho de rua. Peguei com ele em uma troca para um Porsche. Valeu, Anderson. Mais outra coleção do meu Subaru. Não corro muito atrás, mas quando aparece em uma troca ainda, aí o pai pega. Eu não quero estragar essa caixa, pessoal, que dá para reaproveitar ela, porque não veio nada colado. Espeitei essa fita aqui na frente, né? Mas vamos tentar. Deixa eu já não detonar ela. Vem que eu tenho umas caixas sobrando. Como eu compro muita coisa, diz que eu joguei muita caixa fora, porque... Se não, não tem onde colocar, né? E agora? Vou tentar abrir por aqui. Acho que agora abriu. O que será que é? Opa, veio bem embalado. Acho que o bolho, a papel, você aqui sabe como é que funciona as entregas no Brasil. Não tem mais nada aqui dentro. Estou para receber um retrovisor, mas eu imagino que eu não sei disso aqui, né? Vamos ver o que é. Bom... Vamos ver. Tem um cartãozinho aqui, ó. O que eu comprei, ó. Kidminis. Será que aparece aí, ó? Comprei do Kidminis, quem conhece. São Paulo. Deixar ali. E olha só o que que o pai pegou. Estava muito, 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 muito afim dessa Mini, atrás dessa Mini. Quando eu voltei a colecionar, um dos motivos era ela. Entrei ela na coleção. Vou pegar a minha pranchitinha aqui. Esse era um dos maiores motivos. Essa aqui é a Ferrari 599, pessoal. Ela é super... Não me lembro, acho que é de 2013. 2013. Sei que uns dois anos depois saiu a versão preta, né? A superterrante preta dela. Essa aqui é uma das Mini que o pessoal mais quer, né? Mais corre atrás, mas é caro. Mas quando tu acha no precinho, o cara não pode resistir, né? Então até que enfim, que chegou na coleção. Uma das que eu mais procurava. E em perfeitas condições. Intacta, intacta, do jeito que tem que ser. Não sei se vai dar zoom certinho. Eu tô ainda aprendendo a mexer com essa iluminação nova. Olha só. Olha só. Que show, show, show. Eu tenho a versão dela normal já. Deixa eu pegar aqui. A versão normal dela já é cara pra caramba. Tá aqui, ó. Tu já... Não conta pra comprar, mas já num preço que é uma facada. E agora a versão super. Agora falta a preta, né? Mas aí falta... Falta a verba pra pegar. Também é carinha. Então é isso, pessoal. Videozinho mais de disclaimer do Mercado Livre. De entregas. E mais uma Ferrari pra coleção. E uma super. Beleus? Vamos dar um up aqui. Então o destaque com certeza é essa Ferrari aqui. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho